Música Música E aí Fernando, estamos ao vivo aqui? Fernando, Paraty Aurélio Domingues Música Valeu galera Olha, vem o que está bonito É isso aí Ainda tem, ainda tem Eu não pude dançar porque Eu também não E hoje vai estar melhor Hoje vai estar melhor Hoje vai ter cirana de Paraty Com uma estuba Mande-quarela Mas é isso aí Mais os grupos de Canadé E ano que vem vocês vão ter que estar lá em Paraty Todo mundo aqui Bora para Paraty Aí o Zéas, vamos fazer um som hoje o Zéas Música 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 Olha o Marcelo, está ao vivo aqui O Marcelo está ao vivo Ei Marcelo O pessoal está sentindo sua falta aqui Um abraço para você, meu amigo Aí Aí, graças a você Marcelo Os caras estão tocando em Caneléia Aí Marcelo Fazer comentário aí É, vamos esperar ele Se pronunciar Os Zéas também Olha lá, os Zéas mandando Um salve aí Guitarra da grande, Zéas Dó maior Música Aí Diogo Rapaz, Creighton falou no baile A data da festa de Iguape E eu esqueci, eu não anotei Música 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 Abraço aí Marcelo Chega perto da galera ali Pergunta o que eles estão achando aí da festa Ó, o Marcelo está aqui Marcelo, gostei desse cama aqui Olha lá Olha lá Marcelo Marcelo não está aqui, cara É, o Fernando Gostei desse cama aqui Gostei, eu quero comprar um Jando dele baratinho Não é meu não Mas a gente vai dar um Ah, não é seu Você vai dar um Não é seu Gostei da cara Calma aqui, né Pera aí A gente vai dar um